E finalmente aí a Dying Light deu sua entrevista que estava agendada e falou sobre vários tópicos e um dos que a galera tá mais hypada, né, sobre as armas, né, ou especialmente uma das armas que chamou mais atenção até trouxe um vídeo sobre ela, obviamente essa entrevista foi bem ampla e cobriu vários pontos, né, cobriu vários assuntos eu vou trazer todos eles aí, todos os mais importantes, e o primeiro vai ser sobre as armas, né, ou especificamente sobre uma arma a história por trás dela e se veremos ela novamente, né, eu tô falando da Scorpion aí e basicamente tudo que a gente sabia sobre a Scorpion estava errado o próprio Tymon dessa entrevista, ele disse que o fato das pessoas tratarem a Scorpion como um conteúdo cortado ou simplesmente algo que foi removido do jogo e foi encontrado por Darta Marner, ele está totalmente errado o fato é que a Scorpion era um projeto, era um protótipo de teste e ele esteve no game por uma fração, né, ou seja, foi bem curto o período de tempo que a Scorpion estava no game e ela era simplesmente um protótipo, eles têm muitos protótipos, tiveram muitas ideias eles criavam um modelo básico de... um modelo básico apresentável, né, ou seja, eles criavam ali basicamente a arma e um pouquinho das suas funções e testavam para ver como ela ia funcionar, né e foi dito que a Scorpion esteve presente no game durante o período de 2019 e 2020 em um curto período, só para testar ali e ver como é que funcionaria, né, uma arma de fogo naquele estilo e a mecânica por trás da Scorpion era bem simples, a Scorpion seria uma arma de caça sim, nós íamos ter animais e a Scorpion seria a nossa principal arma para caçar esses animais ou seja, para sobreviver e nos alimentar só que o próprio Tymon diz que essa mecânica, esse estilo de gameplay custaria muito, né, ou seja, ia adicionar mais tempo de produção ia adicionar mais recursos, ia precisar de mais desenvolvedores, mais animadores ou seja, iria gerar mais gastos e iria adicionar mais tempo de produção, né, ou seja de atrasar muito o game por uma mecânica que fugiria um pouco da história, né a história que eles queriam contar ia ser tirada um pouco de contexto simplesmente por essa adição de caçada, né, essa adição de caçar animais, essas coisas mas ele diz que entende que a comunidade está hypada com as armas e principalmente com a Scorpion, né que é uma arma bem badass e ela é bem divertida e o próprio Tymon diz que não vai fazer promessas mas eles estão pensando seriamente em adicionar a Scorpion de volta pelo simples fato dela ser divertida e, obviamente, né, pelo barulho que a comunidade anda fazendo e ele falou muito mais coisas, né, que muitos desses protótipos eles estão pensando mas às vezes tem coisas no topo da lista obviamente a Scorpion está entre o topo da lista mas ele falou que um novo sistema de gameplay ou seja, podemos encaixar aí novas movimentações, novas mecânicas tanto de combate como de parkour novas implementações estão sendo pensadas eles querem dar uma leve mudada no game adicionar novas coisas para aumentar ainda mais o hype, né e como eu já disse, tem muito conteúdo para trazer mas eu queria dar essa nova luz a respeito dessa arma Scorpion que todo mundo está hypado, né, e ela é bem poderosa mas o próprio Tymon diz que não vai fazer promessas mas eles estão pensando seriamente em trazê-la de volta à vida, né se algum dia ela esteve viva então é bem impressionante aí e, obviamente, eu recomendo vocês terem inscrito no canal porque essas próximas semanas serão bem de arrepiar, né tem muita coisa nova, muita coisa que a gente não viu que a gente não sabia e é muita informação que vai, digamos assim, acender o hype, né, de Dying Light 2 então é bem importante você estar inscrito no canal para não perder nenhum vídeo desse, nenhum conteúdo, né então é bem importante você estar inscrito no canal